No dia do feirante, destacamos parceria com os municípios na entrega de kits feira, reforma de mercados como a Feira do Produtor Rural em Arari, mercados públicos municipais de Mirador, de Satubinha, Barreirinhas, só para citar alguns, a realização da Conferência Estadual de Agricultura Familiar e da Feirinha da Agricultura, entre tantas outras ações, para assegurar mais dignidade a tão importante profissão de feirante. 25 de agosto, dia do feirante. Legenda Adriana Zanotto